Semanas depois das discussões da Rio Mais 20, onde pessoas do mundo inteiro discutiram a importância do meio ambiente. Eu vou conversar um pouquinho com um dos mais influentes indígenas do Brasil, Almir Surui, e nós temos o prazer de tê-lo aqui em Rondônia. Eu quero saber, então, Almir, sabe aquele quadro pinga-fogo? Eu quero saber justamente isso. Qual foi a sua avaliação da Rio Mais 20? Bom, a avaliação sobre o Rio Mais 20, eu acho que trazer política, discussão de sustentabilidade já é um grande avanço para o mundo. Mas, nas decisões, eu acredito que foi muito fraco dos países que participaram dessa conferência, até porque eles não queriam, a maioria não queriam assumir compromisso da sustentabilidade. Então, assim, eu acho que queria que alguns países onde tem florestas tropicais, queria que eles assumissem esse compromisso de sustentabilidade e a política da economia verde. Então, eu acho que não é por aí. Todos os países têm que assumir, junto, se querem realmente o bom futuro para o mundo, do nosso planeta. Como é que foi, cara, a sua receptividade lá? Como é que te receberam na Rio Mais 20? Eu participei em várias palestras, vários seminários sobre a sustentabilidade, sobre a política da economia mais verde. Então, assim, eu não tenho decisão. Eu só tenho a contribuir na discussão sobre a política sustentável. O mundo está sabendo um pouco mais da Amazônia ou está pensando que sabe ainda? Sim, eu acho que o nosso Brasil tem papel fundamental que o mundo reconhece sobre potencial e papel da Amazônia sobre o futuro. Então, eu vejo que não é o mundo que tem que ver e conhecer. Nós temos que mostrar, nós, eu digo, o povo brasileiro, o governo brasileiro tem que mostrar da importância da Amazônia para o mundo. Se for o recado de Almir Surui, então, dentro da preservação do meio ambiente, é claro, você precisa fazer primeiro a sua parte. Então, mostra primeiro o que tem aí na sua terra, aqui na Amazônia, que é sua, que é do povo brasileiro, e depois o mundo vai, com certeza, se importar com isso.